O prefeito de Manaus, Davi Almeida, confirmou hoje lá em Brasília que vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E ao vivo quem traz as informações para a gente é a repórter Tamiris Clé. Cadê a Tamiris aparecendo aqui no nosso telão? Boa noite, Tamiris. Oi, Dante. Oi, Nayandra. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, depois de muitas reviravoltas no primeiro turno, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, não tinha declarado apoio ao presidente Jair Bolsonaro nessa reeleição. Ele disse, inclusive, que não estava apoiando antes, então já tinha dado algumas declarações, inclusive, contrárias à postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à Zona Franca de Manaus. Mas isso mudou em uma reunião que ele teve hoje em Brasília com o candidato à reeleição e, segundo ele, depois dessa reunião, todas as dúvidas que ele tinha foram sanadas. Então, ele já declarou logo que saiu dessa reunião nas redes sociais, gravou um vídeo ao lado do presidente, dizendo que nesse segundo turno vai sim dar apoio irrestrito ao presidente Jair Bolsonaro. Então, já é uma mudança bem clara do que vinha acontecendo antes. A gente tem um trechinho dessa declaração que foi dada nas redes sociais. Vamos acompanhar. Mas olha, ele não deu muitos detalhes do que realmente o presidente Jair Bolsonaro prometeu nessa reunião. A gente lembra que houve uma série de decretos que foram colocados pela presidência da República, pelo governo federal, que iam contra aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Tinham várias questões que já tinham sido postas em várias coletivas de imprensa. Eu, inclusive, cheguei a entrevistar uma vez e perguntar pessoalmente do prefeito de Manaus, Davi Almeida, o que ele pensava. E no momento, em várias ocasiões, ele foi muito contundente, dizendo que não apoiava as ideias do presidente Jair Bolsonaro em relação à Zona Franca, apesar de apoiar todas as outras questões, considerando que ele é cristão, ele é conservador e ele apoia todas as outras opiniões emitidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, faltava só esse pilar. Lembrando também que ele foi contra o que disse o próprio partido, em declaração nacional, o avante não apoia o presidente Jair Bolsonaro, apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, mas sobre isso o prefeito Davi Almeida disse que ele tem independência dentro do partido para escolher quem ele vai apoiar. E esse é um apoio bem importante, considerando que o prefeito de Manaus tem uma boa aceitação e ele também, como era cristão e tem todas essas questões, ele dizendo algo contra o presidente Jair Bolsonaro, era uma voz dissonante ali que precisava ser sanada e hoje, então, já declarou o apoio. Essa questão está fechada. O que vocês acham aí, Dante e Nayandra? Obrigada, Tamiris Clare, pelas suas informações, mas segue aqui com a gente, porque a gente ainda vai te responder. Bom, me surpreendeu um pouquinho, Dante Graça. Não tanto, não tanto. A partir do momento que ele decidiu que ia se posicionar, não tinha outra opção para Davi. Davi não ia se colocar contra o eleitorado dele, que é um eleitorado semelhante, é a mesma base, por mais que houvesse uma divergência, com aliados bolsonaristas aqui do Amazonas, que a gente vai já falar no sim e não, mas a partir do momento que ele falou que ia se posicionar, não dava para imaginar o Davi Almeida virando Lula. Exato. Sabe o que me surpreendeu um pouquinho? Essa ida do prefeito Davi Almeida, Tamiris. Essa ida do prefeito Davi Almeida lá, Brasília, posar ao lado de Jair Bolsonaro. A gente já imaginava, né, Dante? Você já tinha falado aqui no sim e não, que ele poderia realmente mostrar, declarar esse apoio para Jair Bolsonaro. Agora, realmente, ir lá na Brasília, declarar publicamente mesmo esse apoio, lado a lado com o candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, me surpreendeu um pouquinho. Eu acho, é nesse detalhe e realmente, pelo menos, Davi Almeida deu recado, saiu ali de cima do muro e assumiu, mas com garantias. Na verdade, eu acho que ele trocou de lado do muro, né, porque ele vinha, ele chamou, inclusive, é importante, a gente mostrou aqui, ele chamou o governo de governo de burros, né, meses atrás. Então, ele estava de um lado do muro, acho que ele pulou o muro e foi para o outro lado. Pulou o muro, né? Ele não ficou em cima, ele não estava em cima em nenhum momento, acho que ele acabou pulando. Acho que a Tamiris está... Mas com garantias, né? E com garantias. Ele prometeu as garantias. É o meu apoio, ok. Só preciso explicar qual. Pronto. Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica no seu celular. Ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica no seu celular.